Hoje eu estou aqui todo improvisado no meu local de caminhada e isso me chamou a atenção. Estava um dia chuvoso, pouquíssimas pessoas se atreveram a sair de casa para poder fazer uma corrida, para poder fazer uma caminhada, para poder cuidar delas mesmas. Isso sempre a gente tem que refletir. Por que as pessoas desistem tão facilmente dos seus objetivos quando aparentemente algum obstáculo é colocado na frente? Chuva é obstáculo real para eu não sair para a rua? De verdade, a gente derrete por causa da chuva? Alguém aqui é feio de açúcar? Não. Talvez pode ser desconfortável, pode ser chato, mas é uma delícia correr ou caminhar na chuva. Certo? Já tentou fazer isso? Faça. Ixi, está tudo improvisado aqui, caiu de novo o microfone, não tem problema. O objetivo é fazer o melhor aí para você. Então se está desafiante, se existe um desafio para você, não desista. Corra atrás do seu objetivo, corra atrás daquilo que você tem que realmente fazer, daquilo que você realmente quer para você e daquilo que vai ser essencial para a sua vida. Qual o problema de caminhar na chuva? Não desistir das coisas é o que mais importante a gente aprende. O cérebro, frequentemente, ele aprende. O tempo todo você está treinando o seu cérebro. Se a chuva lhe coloca um desafio, esse desafio deve ser vencido. Aprenda, aprenda a não desistir das suas propostas. Certo? Ah, mas eu então vou correr na academia. Você vai ter que deslocar a academia, talvez o carro, talvez o conforto de um carro. Mas por que não? Vai andando, vai caminhando, aprenda com isso. Depois você chega em casa, toma um banho, põe a roupa molhada para lavar e pronto. Está tudo feito, está tudo resolvido e está tudo bem, está todo mundo feliz. Certo? Você vai aprendendo, treinando o seu cérebro diariamente a não procrastinar, a não deixar para depois. E aí? Se você deixou para depois, o que pode ser legal? Bom, eu gosto de uma coisinha. Toda vez que eu deixo de cumprir uma meta minha, eu coloco para o meu cérebro que eu tenho que cumprir essa meta além. Então, se eu ia caminhar hoje 4 quilômetros ou 5 quilômetros, se eu ia correr 1 hora, se eu deixei de fazer, então no próximo domingo eu vou correr 1 hora e meia. O meu cérebro aprende isso. Se no meu dia de caminhar eu caminharia 5, 6, 7 quilômetros ou 10 quilômetros, no próximo dia, quando eu deixei, eu vou caminhar 11, 12. Então, essa é uma coisa boa. Aprender não a se punir de maneira destrutiva, mas aprender a pagar por aquilo que você deixou para trás. O ônus e o bônus das nossas atitudes devem ser assumidos por nós. Essa é a dica de hoje. Fortíssimo abraço aí para você. Tchau, tchau! Tchau, tchau!